E ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada simpática Deixou o ex com gosto de quero mais Vai rebola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Vai rebola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Vai rebola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Vai rebola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo A mãe Desprendeu demais Sua filha Já virou controle sem filha Pra que foi maltratar a menina Hoje é de maior o ex-cria Vai rebola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Descendo, descendo Vai rebola pro pai Novinha vai Descendo, descendo Vai rebola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Vai rebola pro pai Novinha vai Descendo, descendo A mãe quis perder demais sua filha Já virou controle sem filha Pra que foi maltratar a menina Hoje é de maior o rex cria Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descindo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Descendo, descindo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descindo Vai, rebola pro pai Novinho vai descindo, descindo Novinho vai descindo